Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lavine. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer o efeito de madeira de demolição em diversos materiais, inclusive no papel craft. Então, bora para o vídeo? Roda a vinheta! E para criar uma textura na massa acrílica, que a gente vai aplicar nas peças, eu criei esse texturizador aqui. Eu usei esses flutuadores de piscina, já cortei na metade, cortei com 3 centímetros de largura. Eu vou fazer um aqui para vocês conseguirem ter uma ideia de como é. Então, cortei com 3 centímetros, aí vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem, né? Dependendo do tamanho da peça que vocês vão texturizar. Essa aqui, como eu não queria uns veios muito grandes, né? Porque as minhas peças não são grandes, eu fiz com 3 centímetros. Tá? Cortei o meio, então cortei o meio de novo. A gente vai usar uma quarta parte só, né? Do tamanho da circunferência do flutuador. E vou usar também um pedacinho de EVA, porque eu fiz direto aqui, né? Com o ferro quente, derretendo, e não dá certo. Essa textura aqui é muito porosa. Então, eu vou usar, vou colar aqui o EVA com a cola quente. Depois eu tiro o excesso, tá? Então, vou colar aqui. E agora aqui, eu vou fazer a textura, né? Pra imitar o nó da madeira. Então, eu vou fazer com a caneta aqui primeiro, pra que vocês consigam visualizar. Então, eu vou fazer aqui, meio círculo. Aí, vou fazer o outro, na volta. Tá? Esse traço aqui não precisa ser muito regular. Pode ser assim, ó, meio ondulado. Ficou assim. Agora, eu vou traçar, né? Com a cola quente em cima, né? Dessas linhas. Na verdade, eu vou aplicar, né? A cola quente em cima dessas linhas. Vou aguardar a secagem e vou aplicar de novo, pra ficar com mais relevo ainda. E vou aplicar mais uma camada de cola quente. Bem em cima da primeira camada. E agora sim, vou deixar secar, pra gente conseguir fazer a aplicação. E uma outra ferramenta que a gente vai precisar é de um texturizador, pra fazer os veios, né? Ao redor dos nós. Então, eu vou usar esses três palitinhos aqui de bambu e vou colar um no outro. Tá? Vou colar dois assim. E o outro eu vou colar aqui. Pronto, agora a gente já tem as duas ferramentas pra fazer a textura. E eu vou preparar agora os materiais. Eu tenho aqui a Chalk Paint caseira, tá? Que é uma tinta que leva gesso, né? Na sua composição. Eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e no final do vídeo também. Mas também tu encontra essa tinta pronta pra comprar. Quais as características dela? Ela é uma tinta que cobre qualquer superfície. Ela cobre papelão, plástico, metal, vidro. E a gente não precisa fazer uma preparação na superfície antes de pintar. Tipo, lixar a madeira, né? Passar um primer. Porque ela funciona como um primer. Nesse caso aqui, a gente vai usar ela como primer antes de fazer a textura, né? De madeira de demolição. E a gente vai usar a massa acrílica. Então, eu preciso preparar esses materiais aqui, tá? O metal, o vidro e o plástico. O MDF e o papelão, eu não preciso passar a Chalk Paint antes, tá? Só esses aqui, porque como ela gruda no material e ela depois fica uma superfície mais porosa, ela vai também fazer com que a massa acrílica que a gente vai aplicar aqui tenha uma aderência melhor, né? Não descolhe daqui, né? Com facilidade. Então, ela vai grudar depois a massa acrílica em cima da Chalk Paint. Então, eu vou aplicar com o pincel em toda a superfície. Então, eu vou aplicar o pincel em toda a superfície. Enquanto as peças secam, né? Essas três peças aqui de plástico, metal e vidro, a gente vai preparar a massa acrílica, então, pra fazer a textura no papelão e no MDF, que não precisou passar a Chalk Paint, né? A gente não precisou passar um fundo. Então, pra fazer a textura, eu vou usar a massa acrílica. Então, eu tô usando essa aqui. Mas pode ser também a pasta pra modelagem, né? Que vende normalmente em lojas de artesanato, né? De materiais pra artesanato. Eu vou pegar aqui uma quantidade, não muito, porque eu vou fazer com a massa branca e com a massa colorida. Essa aqui eu vou preparar a massa colorida. Eu vou usar esse tingidor aqui, ocre. Acho que é ocre. Esse aqui é ocre. Vou botar algumas gotas, pra que ela fique uma cor de madeira clara, tá? Uma cor de cerejeira, mais ou menos. Vou mexer. E aí, se for preciso, a gente vai colocando mais. Essa técnica pode ser feita com gesso também, desde que seja uma superfície rígida, como o vidro, né? Ou o MDF, ou madeira. Agora, no papelão, né? Em objetos maleáveis, ou num plástico que seja maleável, aí pode acabar quebrando, né? O gesso, quando ele seca, ele não tem uma textura maleável, né? Como a massa acrílica. Ela é mais elástica. Então, eu prefiro usar a massa acrílica pra fazer essa textura do que o gesso. E eu vou começar pela tampa de MDF. E eu vou aplicar a massa acrílica no MDF com a espátula. De forma bem irregular, deixando algumas partes sem aplicar. Antes que a massa seque, eu vou passar o texturizador que eu construí. E vou passar retirando, né? Formando a textura dos nós, deixando em destaque os veios da madeira. É importante sempre limpar. Então, eu vou passar o texturizador depois de cada aplicação. No papelão, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na tampa de MDF. Na bandeja, eu vou usar a massa acrílica sem tingir. Vou deixar branca mesmo. E agora, é só fazer a textura como eu fiz nos outros materiais. No vidro, eu vou passar uma camada mais espessa da massa acrílica. E vou fazer a textura dos nós com o texturizador. E também vou usar aqueles palitos que eu fiz lá no começo do vídeo. Pra fazer os veios da madeira. Na lata, eu vou passar uma camada primeiro em toda a peça. E aqui, eu não vou fazer os nós. Eu vou fazer somente traços com os palitos, imitando os veios da madeira. E com o palito e o auxílio da régua, eu vou retirar a massa acrílica pra criar como se fossem tabuinhas individuais coladas uma do lado da outra. E agora, eu vou mostrar que dá pra, com o mesmo texturizador que a gente construiu, dá pra fazer o efeito na pintura também, sem ter que usar a massa acrílica. Eu vou fazer nesse papel craft, eu deixei a parte brilhosa pra trás, eu vou fazer nessa parte mais porosa. E eu vou pintar com essa esponjinha aqui, tá? Que é pra aplicar a tinta, né? E também alisar a massa. Então, eu vou passar aqui. E agora, com o texturizador, eu vou passar a mesma coisa que eu fiz na massa. Eu vou ir retirando. E vou aguardar a secagem. Agora, nesse aqui, eu deixei a parte brilhante pra frente, pra gente ver a diferença que fica, tá? E vou aplicar a tinta branca também. Pode ser qualquer cor de tinta, tá? De tinta acrílica pra artesanato, tinta pra parede também. Tanto faz. E também vou passar o texturizador. Ó, nesse, a tinta, como ela não adere muito, fica mais evidente. Tá? Vou guardar a secagem também, pra depois a gente comparar, né? O lado poroso com o lado liso. E ver qual que ficou melhor. Esse aqui, eu acho que ficou aparecendo mais, né? E no papel, eu vou passar um pouco de betume da judéia em pasta também. Tá? Botei bem pouquinho aqui, pincel seco. Vou passar com o pincel de lado, assim. E aí? e agora eu vou pintar todas as peças com essa tinta aqui que é PPA rosca na cor marrom pode ser acrílica também a tinta que vocês tiverem aí vou pintar tudinho e principalmente me preocupar em entrar bem ali na textura nas partes que ficaram em baixo relevo a bandeja eu não vou pintar essa parte rendada aqui da bandeja vou pintar só essa parte aqui e também passem bastante tinta principalmente nessas partes que estão mais profundas e agora eu vou fazer eu vou pintar cada peça de uma forma diferente essa aqui a bandeja a tinta branca agora eu vou pintar por cima e vou aguardar a secagem usar a lixa fina para lixar vou tirar o excesso do pó para a gente ver como que está ficando eu molhei aqui o meu paninho no álcool ó, aí estou tirando a porreta e agora nessa parte aqui eu vou passar o betume da judéia então eu vou colocar aqui no cantinho aqui numa lixinha pesada e vou passar nessa parte aqui e eu vou passar tinta preta aqui nessa nessa esponja com o pincel deixa eu pegar aqui um pincel lindo deixa eu secar aqui tá, então eu vou passar a tinta preta aqui na esponja como se fosse a esponja de um carimbo sabe aquelas carimbeiras se você estiver até a carimbeira pode ser até usar a carimbeira mesmo como eu não tenho eu vou eu vou fazer essa técnica assim eu passei a tinta aqui agora eu vou passar bem de leve aqui em cima porque eu quero que só essas partes salientes aqui fiquem pretas a lata eu vou pintar lembra que a gente dividiu aqui para parecer que eram umas tabuinhas separadas então eu vou pintar cada tabuinha de uma cor aqui é tinta acrílica para artesanato pode ser PVA também ou pode ser a tinta de parede com corante não tem problema então eu vou pintar cada agora cada tabuinha com uma cor vou pintar essa aqui de vermelho e vou alternando as cores ficou assim agora eu vou aguardar a secagem para a gente fazer o próximo passo tem que estar bem seco agora eu vou lixar a latinha e eu vou lixar com a lixa mais grossa também de grão 80 e agora aqui eu vou passar o betume esse betume em pasta eu vou passar e vou limpando porque eu quero que entre só nas manhuras então eu vou passar aqui com o pincel e já vou limpar na mesma hora no papelão eu vou pintar também com essas tintas coloridas só que eu não vou pintar em listras separadas eu vou fazer agora vou pintar aleatoriamente então eu vou passar um pouco desse azul aqui aqui pronto e vou deixar secar essa massa acrílica ela está pura não tingir e agora eu vou dar umas espatuladas em algumas partes aí eu vou deixar secar e eu vou passar o betume nesse aqui também para dar uma envelhecida aqui e na tampinha de MDF antes de passar a tinta eu vou esfregar essa vela aqui então eu vou esfregar aqui a parafina a parafina vai servir para isolar algumas partes porque na hora que eu lixar as partes que tem parafina vão descolar da madeira com mais facilidade com essa tinta aqui vou colocar aqui numa bandejinha é um amarelo bem clarinho assim pode um bege eu vou aplicar com pincel e vou aguardar a secagem também e aqui na tampinha de MDF eu vou lixar com a lixa fininha e a textura que a gente fez no vidro eu não vou pintar com outra cor por cima eu vou só lixar eu vou pegar uma lixa fininha e como eu quero que fique mais aparecendo mais essa parte mais clara eu vou pegar uma lixa mais grossa que é uma lixa grão 80 ó e aparece mais né as canhuras que a gente fez e aí e aí e aí E agora o resultado desse efeito. Claro que esses objetos agora, esse aqui mesmo tá quebradinho aqui, né? Aqui também, essa parte aqui não tá legal, mas eu vou usar essas peças em outros artesanatos, né? Vou criar agora alguns projetos, né? Com esses objetos que eu fiz. Então, agora eu quero que vocês vejam o efeito, né? Que cada peça ficou, né? O efeito que eu consegui com cada peça, com cada técnica, né? De pintura diferente. E aí eu vou pensar, e vocês também podem me dar sugestões do que eu posso fazer, né? Onde eu posso usar essas peças que eu criei. Olha no papel, que lindo que ficou essa textura também. E aí o papel é super versátil, né? A gente consegue fazer, forrar vários objetos. Consegue até aplicar imóveis, né? Na parede. Eu amei o resultado. Tá? Então, fiquem de olho aqui no canal, porque em breve eu vou estar utilizando, né? Esses objetos nos meus projetos. Muito obrigada, um beijo. Ah, e não esquece de te inscrever no canal se não for inscrito. Me deixar um like, um comentário, que eu respondo todo mundo. Beijos! E o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, por favor me deixa um like, te inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo projeto.